Hey galera, meu nome é Jason, bem-vindos ao canal Jason Santos Earthworker e estamos aqui para mais um Dica de Desenho, onde a gente vai falar sobre gato. Vocês pediram bastante naquele vídeo que eu fiz sobre como desenhar animais, onde eu foquei mais em cachorro, dessa vez vamos focar naquela carinha de gato. Eu devia estar com o meu gato aqui, mas ele estava atrapalhando pra caramba a gravação, então eu tirei ele do quarto. Então, vamos começar a aprender a desenhar gatinhos. A gente vai focar nesse vídeo aqui, principalmente na face, no rosto de um gato e nas características que compõem isso. E logo de cara eu já percebi que eu fiz um círculo muito pra cima pra poder encaixar as orelhas, que são gigantes, então eu vou inverter a folha. Usando aqui um artifício. Quase como todo esboço, a gente começa com um círculo e a partir desse círculo a gente vai achar os elementos que compõem a face de um gato. A face de um gato parece nome de novela, né? Novela da Globo versão The Sims Pets. Como todo esboço, a gente acha um traço aqui que delimite o meio entre as duas metades. O meio entre as duas metades, muito bom. Pra que a gente consiga separar o que vai ficar de um lado e o que vai ficar de um outro de maneira equidistante, né? De modo que eles tenham a mesma distância de um lado e de outro, pra que não fique um negócio mega torto. Logo de cara, vale perceber que as orelhas do gato têm um formato triangular, né? Só que ela não vai ser um triângulo completamente reto assim, né? Ela vai ser mais delineada, vai ter um formato um pouco mais curvo. E ela é bem grande em relação à cabeça do gato. Esse tamanho vai variar de acordo com o espécimen, né? Tem gato que tem a orelha bem pequena, mas no geral o gato tem a orelha bem grande. E aí o que eu falei, a importância de colocar o traço aqui no meio, a gente consegue medir mais ou menos a distância que vai ter uma coisa da outra. Detalhe importante na orelha, que a gente tem que reparar quando vai fazer. Geralmente a orelha do gato, ela deixa mostrar a parte de trás, porque ela faz um desenho meio côncavo, como quando você pega uma folha e dobra ela assim. A minha dobrou no lugar errado. Para de dobrar no lugar errado! Enfim, desse jeito. Então ela vai mostrar a parte de trás aqui e aqui a parte de dentro. A orelha do gato vai fazer mais ou menos o mesmo desenho, só que cada um virado para um lado. Exatamente dessa forma. Isso vai variar de acordo com a espécie do gato também, mas alguns gatos não vão ter muito pelo dentro da orelha e alguns gatos vão ter uma tonelada de pelo saindo de dentro da orelha. E aí você pode fazer isso de uma maneira bem aleatória, com esses traços assim, bem soltos. Isso vai ajudar a representar até que os pelos são bem bagunçados, mas que eles também são bem emplumados, digamos assim. Agora a gente vai definir outras linhas para achar os outros elementos do rosto do gato. Primeiro aqui eu vou tentar definir o tamanho do focinho com um círculo menor. Para quem não viu o outro vídeo que eu fiz sobre animais, onde eu mostrei um pouco do rosto do gato de lado, você percebe que o rosto do gato, ele tem, né, o focinho dele é uma leve... Como posso dizer? Esqueci a palavra, estava na minha cabeça até agora e agora ela sumiu. Sempre assim que acontece, quando a gente vai gravar um videozinho. Vamos para os comerciais e quando eu lembrar a maldita palavra, a gente volta. Se você gosta de mangá e gosta de quadrinhos, além de fazer vídeo para o YouTube aqui, meu trabalho principal é fazendo histórias, é fazendo meus próprios quadrinhos, por isso que eu criei esse canal, para poder compartilhar isso com vocês. Então, se você tiver interesse aqui, Maca e Mail é uma história fechada que eu fiz, é uma história de uma empresa de correio que se passa no mundo dos mortos. E ela é toda fechadinha aqui nesse volume, começo, meio e fim. Você compra o volume só e você já tem a história completa. Ou você tem Hooligan também, que é uma série, se você é fã de histórias mais longas, gosta de ir acompanhando por mais tempo. A gente já tem cinco volumes lançados. Você consegue ler boa parte de Hooligan gratuito já e adquirir o volume, caso você seja do tipo que prefere sentir o cheiro do papel e ler na mão. O link para o site está aqui na descrição, confere lá. Enfim, uma leve elevação ou uma leve protuberância, em relação, por exemplo, ao focinho de um cachorro, que em geral, depende da espécie também, tudo isso vai... da raça, quer dizer, a espécie é cachorro. Depende da raça, ele vai ser bem grande ou vai ser pequenininho. No geral, a maioria dos gatos tem isso de maneira menos aparente. Então, esse círculo aqui vai ser para a gente delimitar mais ou menos toda essa área aqui. Os olhos, que a gente estava delimitando mais ou menos essa linha aqui, para poder achar os olhos, eles têm uma relação de dependência com o focinho. Então, o próprio traçado da linha do olho, ele vai delimitar ali o traçado e área do focinho. Então, vamos supor que você tenha o nariz dele aqui, encaixado mais ou menos um pouco acima da metade do círculo, na parte superior aqui dela. O nariz dele vai ter um formato parecido com o símbolo do Superman, né? E aqui você vai ter o que vai delimitar mais ou menos a posição dos seus olhos. Essa linha aqui, ela sai exatamente dos olhos e vem para o focinho. Mas vamos continuar focando aqui no focinho. Se você já pegou qualquer animal, você deve reparar que eles têm... Eu não sei dizer o nome disso, o nome técnico, desse tipo de coisa, mas seria como se fosse quase a bochecha do seu animal ali, que é onde vai ficar o bigode dele. E ele faz como se fosse com dois círculos aqui. Ele é separado aqui no meio, né? Tem uma divisão. Cachorros, gatos, ursos... Vários mamíferos vão ter esse tipo de desenho na boca, de contorno na boca. O que a gente pode completar, né? A protuberância do focinho com um traço, com esse semicírculo. E gatos têm bigodes, né? Geralmente bigodes bem grandes. Eu fiz bem aleatório, você pode tentar fazer mais simétrico ou pra talvez ficar mais bonitinho. Não existe uma simetria muito certa, né? Nos bigodes do gato, porque... Enfim... O gato vai arrebentando o bigode, quebra... É meio aleatório no final das contas. Talvez eles possam até nascer de uma maneira mais simétrica, mas ao longo da vida do gato isso nunca vai permanecer assim até o final. Agora vamos para o olho, que são detalhes bem importantes, né? Pra qualquer animal, pra qualquer ser vivo que você vai desenhar, né? Ser vivo que não seja uma planta. Ser vivo que tem um olho. O olho, ele vai ser responsável por demonstrar as emoções e tudo mais, então é o que vai ter de principal pra você representar. Em qualquer ser vivo, como eu disse, que tenha olho. O olho do gato, ele é bem o que se chama de amendoado. Ou pelo menos é o que eu acho que seja a tradução dessa palavra, o significado dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter um formato como se fosse de uma amêndoa. Se você pegar e virar assim, ó, ele fica parecendo como se fosse uma semente. Então, o segredo aqui é você perceber mais ou menos que ele vai estar inclinado assim, né? Você pode traçar uma linha onde os pontos vão se juntar. Você vai fazer um círculo aqui, e aqui um círculo mais fechado, mais quadrado. Outra forma que você pode fazer é, começa um círculo e termina reto, e aqui você começa um círculo e termina reto. Ele vai fazer mais ou menos esse mesmo desenho. E aí é isso que a gente vai tentar encaixar aqui nessa área. Uma das técnicas pra você tentar desenhar os dois olhos da forma mais parecida possível é você fazer igual eu fiz aqui. Você vai fazendo um e fazendo o outro quase que ao mesmo tempo. É muito mais difícil você desenhar esse olho aqui e você tentar reproduzir ele certinho, espelhado do outro lado. Então, você ir acertando eles aos poucos ajuda você a conseguir desenhar dois olhos. Mesmo que eles não vão ser idênticos, com certeza esses olhos aqui não estão idênticos, né? Um ao outro. Mas eles ficam de uma maneira que não incomoda visualmente. Já ajuda. Antes de passar aqui pra parte de dentro dos olhos, eu vou meio que fazer o contorno aqui da cabeça. Que tem uma coisa importante que vale ser lembrada. É que o contorno da cabeça, ele não vai ser só circular assim. Claro que se você quiser fazer circular, você pode fazer, vai depender do nível de estilização do seu desenho, né? Quanto mais realista ele tiver ou quanto menos realista ele tiver. Você pode fazer ele entrar aqui e ir mais ou menos perto da orelha. E depois continuar num formato mais... Deixando uma bochechona no gato. E você pode fazer os traços bem riscados. Afinal de contas, o gato tem pelo, né? Então, você não precisa se preocupar em fazer uma linhazinha retinha, certinha. Fica até mais bonito se você deixar todos esses traçados riscados. Claro que os riscos são interessantes se eles fizerem o desenho mais ou menos da pelagem, né? Também. Quanto mais você fizer eles fora desse desenho da pelagem, mais o gato vai parecer peludo ou com pelo mais desgrenhado, mais bagunçado, enfim. Algo que não costuma ser desenhado, mas geralmente os gatos têm uns pelos parecidos com o bigode aqui. Como se fossem sobrancelhas. Corrivas que eu fiz desse lado, né? Mas, enfim. Então, vamos pra parte interna aqui do olho, que é algo importante também de ser levado em consideração, como está dizendo, praticamente qualquer animal. É que o ser humano é o único animal que deixa aparecer o globo ocular dele, né? A parte branca ali do olho. Então, a maioria dos animais, você mal vai ter isso aparente. No máximo, aqui no cantinho ou alguma coisa assim. Em um cantinho ou outro. Mas, basicamente, o olho vai ser inteiro preenchido pela íris. Pra quem não sabe, íris é a parte colorida do nosso olho, né? Então, você tem o olho separado entre... Fica tudo dentro do globo ocular, mas eu não sei se tem o nome certo pra parte branca. Mas, a parte colorida, né? Você tem pessoas com olho azul, olho verde, olho castanho, é a íris. E a pupila, que é a parte preta, a bolinha preta no centro do nosso olho. E vocês sabem que, no caso do gato, pode variar, né? De tamanho. Isso vai ser muito maior. Vai ser uma bolona pretona, gigante. Ou pode ser só um tracinho assim, né? E aí, isso vai podendo ser um pouco maior, de acordo com o gato que você está fazendo. E é sempre interessante pra você dar um pouco de vida. Pro ser vivo, você colocar um reflexo, né? No olho, que é basicamente um reflexo de luz, que bate, enfim. Nós vamos fazer um gato aqui com um olhão daqueles mais cheiões. Esse gato que eu fiz, ele é um pouco mais realista. Mas, é claro que esse tipo de coisa vai variando. De acordo com o nível de estilização que você vai fazendo no seu gato, né? Então, se você vai fazer um gato mais cartonesto... Um cartonesto... Um gato mais cartunesco... Ou um gato que você queira utilizar pra... Pra um mangá, pra ser um personagem mais fofo e tal... Isso tudo vai variar. Mas você sabendo, mais ou menos, os conceitos anatômicos do gato... Vai te ajudar muito a você simplesmente conseguir... Até extrapolar esses efeitos... E montar o gato da maneira que você quiser... Sendo ainda parecendo um gato, né? Não parecendo outro tipo de animal... Não perdendo muito o que você queria demonstrar. Então, você fazer ele com traços maiores, né? Mas, como no caso que eu tô fazendo aqui com o olhão grandão... Ou coisa do tipo... Vai ajudar você simplesmente poder transformar o gato da maneira que você quiser... Mas sem que ele deixe de parecer aquele animal, né? Que todo mundo olha e fala... Ah, ok! Isso é um gato! Ou algo do tipo! Você vê que mesmo em modelos bem mais estilizados... Alguns conceitos básicos vão continuar... Como o desenho das orelhas... O formato da cabeça... A relação do focinho, né? O formato do focinho... Por mais que ele possa, às vezes, não ser tão realista... Que nem eu falei lá que ele era o do formato do símbolo do Superman... Às vezes, ele pode ter o formato só de uma gota, assim... Uma gota invertida... Mas a boca sempre vai ter um formato assim... E aí, é claro, né? Dependendo do nível de estilização... Alguns elementos vão fugir completamente, né? Que nem eu tô fazendo aqui... Com o olho dele... Ele foge completamente daquele formato mais amendoado... A questão é que... Sabendo os conceitos básicos da anatomia... Você pode variar o estilo de acordo com como você quiser... Como você preferir fazer... É isso, galera! Eu espero que o vídeo tenha sido útil... E que, a partir de agora, você consiga desenhar seus gatinhos fofinhos... Deixa seu like, caso você gostou... Me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui do lado... E comenta aí... Quais são os temas que você quer ver aqui no canal aqui pra frente... Não só sobre dicas de desenho... Mas sobre todos os outros conteúdos que eu faço aqui no canal... Dúvidas que você tem... Enfim, tem vários quadros... Assiste os outros vídeos do canal, que são bem interessantes... Eu tenho certeza que vai ter mais coisas aí que você vai gostar... E muito obrigado novamente por ter assistido... Valeu, falou, é nóis!